Música 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 Tem a update do Wittland, né? Toda legal junto Então A gente vem pra cá Nesse ouro Nesse ouro Junto nesse Ouro A gente vai ter que finalizar ele tudo Mato lá Pula, pula, pula E assim por diante Vamos finalizar todo o Wittland Daí vindo aqui Vem pra cá E vai ter um bloco invisível Daí vai ter assim Não gosto, daí Você tira rapidamente A foto com Com celulares, certo? Você tá no... Bom, essa é a única dificuldade pra quem tá no celular Porque assim... Então, aqui você não consegue no... É tipo, achar a câmera Assim, você não consegue Só consegue É ficar nessa posição de câmera Ok? Acho que tem que finalizar aqui E eu acho que vai tomar... Você vai tomar susto Vai! Tomei susto Tomei Então, depois vem aqui Vou a foto no centro Quando você achou a foto do centro Você vem pra cá Hoje vai ter... Hoje vai ter... Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Ou é uma luz de atualização Ah não, eu acho que não Vai ter uma luz azul, né? Uma luz branca Só que só tá azul por causa que tá refletindo na parede Vai ter um buraco Certo Daí que você vai... Cair no buraco Na verdade no buraco E... Olha gente É... Posso explicar uma coisa muito importante É... Eu tinha esquecido de explicar Mas desculpa É que... A cada server... Quanto que mudou Ou seja É por isso que eu falei pra você Tirar fotos do celular Mas desculpa, né gente Se você já foi colocar uma foto É... 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 Cara... Desculpa, mas tudo bem Tudo bem, né? Espero que você só não fique pronto Mas tudo bem Vamos lá Vou... Daí depois vou colocar o código Preser... Vem pra cá E ele vai fazer... Vai falar umas coisas Honestamente Eu não expectava que Você vir aqui de novo Porém você me achou de novo E eu... Agradeço isso Eu quero lhe dar um presente Algum troca A... 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 Me desegue... Para... Para ver com você Ah não Me permite que vá com você, né? É... É... Sim... É... Último negócio é... É... Me permite que vá com você Então... É... É... Sim... O Sam... Ele saiu do posto Não... Daí você... Vai ter que sair do jogo Do jogo Ah... Eu não sei como tirar esse negócio chat Eu acho que... Próximo vídeo eu acho que já vai Eu acho que eu já vou conseguir ter tirado esse negócio chat Mas tudo bem É... E aí você vem pra cá Você vai ganhar uma baita também Ah... Mas ela... Me faltou no mim Ah... Cara... É engraçado é que eu não... Eu nunca mais joguei Bear Eu só jogo quando tem update A maioria das vezes eu tenho que esperar Mas tudo bem Aqui... Pronto A skin do C E não é só isso Você vai ganhar aquela baita já Que... Depois eu te mostro E no skin vai ter 100 skins Exatamente E... Só que infelizmente só são 4 coisas É... O... Como... O... O Sombra, né Que é o Shadow Sam O Rupert Sam Mano... Essa tradução minha tá toda bugada Lily Brother Sam E... Botão... Pizzan O que... Posso dizer... Isso tem que ser feito aqui Atacção Eu não sei, mas... É uma skin normal Ou é o Sandiaforo Com tudo bem Mostrar vídeo A...